Aliás, quer ver? Você falou uma hora aí do Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist, que falava que Jesus é um plágio de sol e tudo e tal? Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, oli Homero, Exíodo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus, eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Depois vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus, agora estou falando dos egípcios, que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem. Que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele. Que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria. E que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui... Pô, é a mesma história. É a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Hates, dos romanos também. Que Hates também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso, deus do vinho. Que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem. E que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de várias histórias. Um recorte. Aí ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. É verdade. Nesse documentário White Gats tem isso. Agora vamos aos fatos. Vou falar com um arqueólogo agora, tá bom? Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século antes de Cristo. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 antes de Cristo. Tá bom? Então, sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século antes de Cristo. Então já caiu essa... Depois. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Em lugar nenhum. Quem criou a ideia do Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo. Nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem Hates, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Pra citar o Horus, por exemplo. Ísis não era virgem quando deu à luz a Horus. O marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo. Ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido do mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus. Só isso. Não tem nada. Então o pessoal vai fazendo essa coisa toda. Conexão. Conexão e compra e tudo. É a Lilith mesmo. É uma coisa medieval, acho que do 15º século. O pessoal parece que lá no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração. Não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja banil. Veja bem, eu não sou católico. Eu não teria nada, nenhuma razão. É adventista. Eu sou adventista. Eu não teria razão nenhuma pra fazer aqui uma apologia à igreja católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a igreja católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando. Em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a igreja católica tivesse mudado o texto da Bíblia, como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a igreja católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a igreja católica. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do salve a rainha, do crê em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações? Pasmem. A igreja católica ensina que o dia de guarda é o domingo, está lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Se a igreja católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os dez mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura, no catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não fará as imagens de escultura, não terá os outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a ave maria lá dentro da Bíblia. A única parte da ave maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para a Maria e fala assim, salve a graciada, que em latim você diz ave maria. Mas o resto da oração da ave maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Essa parte da ave maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da igreja católica que não estão na Bíblia, e nem por isso a igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a igreja católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando? O firme fundamento da teologia católica é a tradição da igreja e a autoridade da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque de acordo com Mateus capítulo tal, 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 está desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala, ex-cátedra, já é o que a igreja... É infalível. É infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a igreja católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias, você tem o sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a igreja católica até tirou a Bíblia da mão do povo, então essa história que a igreja colocou o documento... Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no concílio de Nicéia, 325 d.C., que Constantino e a igreja católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do concílio de Nicéia era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Hário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Está certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do concílio de Nicéia, você tem o fragmento do cânon moratoriano, você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte, clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder, e clareza no método. Qual método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? Isso a Bíblia me ensinou assim.